Parece que não é o suficiente, né? A gente às vezes fica tentando fazer um monte de coisa Tentando ajudar Deus E tudo que Ele espera de nós é apenas que a gente... Ele não é homem pra que me untar Tem filho do homem pra se arrepender A tua promessa já está pronta Ele está trabalhando em você Todo plano dEle é infalível Nada é impossível para o teu Deus Se Ele prometeu já está feito E você só precisa crer